Pega aqui o close antes do vídeo, Catochi. Flashes, flashes, tic-tic. Flashes. E vamos começar. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje pra vocês. Como é que está a nossa carteira, que é a carteira que a gente mostra, a riqueza em dias, depois desse tombo das criptomoedas e da queda aí da Bolsa de Valores? Catochinho, como é que será que está? Ih, como é que está? Para investir nesse mês de agosto, aproximadamente R$280 mil. Eu anotei aqui R$427,48. E eu vim contar pra vocês onde será que a Carol Dias colocou o dinheiro. Começando pelas compras no Brasil. Na tela, meu menino de ouro. Põe aí, olha só. Comprei via 1.400 ações, paguei R$10,75, valor investido R$15.050. Comprei também ela, que eu gosto muito, Pets. 100 ações, preço da ação R$25,93, investi R$2.593. Comprei o Banco Bradesco, está aí, 100 ações, ao valor da ação de R$22,80, valor investido R$2.280. Comprei ela, B3. Quantidade, R$1.101 ações, paguei R$13,72, investi R$15.111,98. Comprei também, Trissum, está aí, R$1.500 ações, paguei R$7,34 e investi R$11.010. Tem uma nova ação na minha carteira e é ela, Intelbras. Coloca aí na tela a quantidade. Comprei 1.000 ações em Intelbras, paguei R$25,57 na ação e investi R$25.570. E agora eu quero mostrar um pouquinho pra você, meu amor, como é que ficou a minha carteira aqui de ações do Brasil. Vamos lá. Vamos vir aqui pro patrimônio, a gente vê o total de patrimônio e a gente consegue ver exatamente a renda variável aqui. Quero mostrar pra vocês as ações que eu comprei. Tá vendo? Vou clicar aqui nas ações e quero mostrar um pouquinho como é que ficou. Olha só a posição aqui de cada uma, né, que tem todas as minhas ações aqui no Brasil, tá vendo? Inclusive aqui, meu amor, olha só, mostra a porcentagem que eu tenho, mostra o valor total que eu tenho em ações, o lucro aqui, né, desde que eu invisto, né, desde que eu coloquei aqui no aplicativo. E olha lá, tem 8% aqui em Sanepar, Transmissão Paulista, tem toda, né, a quantidade em porcentagem que eu tenho, inclusive, né, aqui quando eu clico em outros também, tem Tissu, que eu falei que comprei pra vocês, Pets, tem aqui Intelbras, Via, né, tem todas as ações. E, de repente, se eu quiser clicar aqui na Pets, mostra aqui o valor que eu tenho investido, eu consigo ver de todas as ações, tá? Se eu quisesse voltar aqui, eu veria de todas as ações a porcentagem e o valor atualizado. Agora, vamos falar de quem? Dos fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, meu amor, me ajuda nessa. Dá o seu like pra ajudar meu canal e pra ajudar a gente aqui junto a se fortalecer. Na tela, a compra que eu fiz de fundos imobiliários teve queda, mas eu comprei. Põe aí. Comprei HGLG11, quantidade 100, investi aí R$16.420. Max Renda, tá aí ele, MXRF11, comprei R$1.000 também, preço da cota R$10,23 e investi R$10.230. E, quando eu clico aqui em renda variável, veja que eu venho por cores, quando eu deslizo a tela pra baixo, o que eu consigo ver? Desde quando eu comecei, lá em 2018, a rentabilidade da minha carteira, que é essa linha mais alta, contra o Ibovespa, tá, gente? Consigo ver até a data atual, tá aqui. Rentabilidade 102,71%, contra o Ibovespa 50,61%. Não terminei por aí, meus amores. Eu venho falando da importância de investir no exterior e também fiz compras no exterior. Coloca aí na tela pra você ver, meu amor. A ação que eu comprei foi a Alibaba, bem no início de agosto, tá aí a quantidade, e o valor investido R$10.066,97. E comprei REITs também, que foi aí um ETF de REITs. É o VNQ, tá aí a quantidade 100, valor investido R$55.143,53. E comprei também um outro REITs, que é um FII americano. Tá aí, é a AGNC, a GNC, tanto faz. A quantidade 100 está aí, investir um valor de R$8.374,00. Agora, meu amor, é importante que você saiba, né, que você tenha consolidado os seus investimentos, de forma inteligente, que você organize os seus investimentos. Eu utilizo o Gorila, tá bom, meu amor? É um aplicativo gratuito. Link aqui, menino de ouro, na descrição do vídeo. Clica lá, você vai, cadastra o seu SEI pela internet, passa os seus ativos, passa a sua carteira, seja de todas as corretoras que você usa, para o Gorila. Pra quê? Consolida os seus investimentos de forma inteligente, veja a performance da sua carteira, a rentabilidade. Você pode ver aqui quando que você vai receber os famosos, maravilhosos dividendos. E assim você pode também facilitar o rebalanceamento da sua carteira. Super simples, super fácil e gratuito. Tá aí, link na descrição do Gorila. Olha só, eu venho aqui por cor, eu tenho 24% investido no exterior. Eu clico aqui, tem o valor que eu tenho atualizado. E eu consigo ver a rentabilidade que eu tive aqui no exterior. Olha lá, desde o início, tá vendo? Essa linha vermelha aqui é a minha rentabilidade dos investimentos no exterior contra o Ibovespa. E olha lá, na data de hoje, tá? Tá aqui, ó. 168,45% contra 54,7% do Ibovespa. E antes de mais nada, vou falar minha última compra seguinte. Caiu de balão. Aí, meu nome é Carol Dias, prazer, seja bem-vindo, bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, fica com a gente pra você saber os novos vídeos. Também aumentei a minha reserva de emergência. Coloca na tela a minha compra, Catochinho. Comprei Tesouro Selic, quantidade 10, e investi 108.578. E aí, meu amor, gostou do vídeo? Você gosta desse tipo de vídeo? Comenta aqui embaixo, esse canal é pra você. É tudo pra você estudar. Tá bom? Um grande, ó, enorme beijo de luz. Investe, que o seu futuro agradece. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.